Ei, agora eu quero que o fogo não é que vai vir aqui. Eu quero que o fogo não é que vai vir aqui. O fogo não é que vai vir aqui. Ei, ele é? Ei, ele é que vai vir aqui. O que vai vir aqui? Eu quero que o fogo não é que vai vir aqui. Não! E osso para ver aqui. Eu quero que você fale aqui, porque... Perseguei o nisso. Eu quero que o fogo não é que vai vir aqui. Eu quero que o fogo não pode partir. Eu quero que o fogo não é que ele trabalha aqui. Eu quero que ele seja o sinto. Isso não é que vai vir aqui. Amém. Amém. Limpuê-lhe que o pe-la-orri Limpi-t-se-mo-la-e-já Mó-e-e-ná-strê-it